Santos, Bruno Milhose, agora quem dá bola é o Santos. Sete horas mais, vinte e dois minutos, de volta com os donos da bola na Rádio Bandeirantes pra falar do Santos Futebol Clube, o Peixe que precisa de um empate pra ser campeão paulista no domingo, né Bruno? É isso Soler, tudo bem? Boa noite pra você, pro Duval e Ramiro, amigo ligado aqui nos donos da bola. Há um dia do treino aberto, a última preparação do Santos contra a equipe do Palmeiras acontece na Vila Belmiro recebendo o seu torcedor, o Santos continua com dúvida no ataque, a situação do FURC não se resolveu e antes de dar mais detalhes sobre essa situação, eu ouvi há pouco vocês falando vários retrospectos de Allianz Parque favoráveis ao Palmeiras, é claro que esse de o Palmeiras nunca ter vencido por mais de um gol de diferença tranquiliza o Santista, mas tem também outro fator importante a ser levado em conta que é o senhor técnico Fábio Carilli, né, que em quatro jogos no Allianz Parque perdeu apenas um com a camisa do Santos, né, nesse último 2x1 e venceu os outros três jogos da época como técnico do Corinthians, inclusive um caso pra se inspirar que foi aquela vitória por 1x0 em 2018 com o título conquistado diante do rival Alviverde na época, o Carilli comandando a equipe do Corinthians, então um cara que entende, entende muito de campeonato paulista, tem algumas preocupações pra esse duelo contra a equipe do Palmeiras primeiro, o que acontece no ataque Santista, o FURC, a gente já vem trazendo ao longo da semana faz um trabalho em dois períodos com intensidade pra tentar se recuperar desse problema na perna mas a recuperação acabou não andando da melhor forma como o Santos esperava o último teste vai acontecer amanhã, se ele estiver apto, se ele conseguir passar por essa avaliação ele vai com a delegação no domingo e aí antes do jogo tem aquela última rodada decisiva pra decidir se ele vai ou não pro duelo, então o FURC segue como dúvida no ataque Santista a informação internamente é tratada com alguma expectativa de que ele consegue sim jogar e até pelo trabalho que vem sendo feito ao longo da semana ele pode até ir pro sacrifício essa é a intenção do Santos e também do atleta que se coloca à disposição pra um jogador importante vai fazer falta hein, Morelos então, o Morelos é um cara que apesar de ter tido poucos bons momentos com a camisa do Santos não tem qualquer tipo de confiança na comissão técnica né, tá fora de forma é evidente que ele tá alguns quilinhos a mais do seu peso ideal então até por isso o Carilli estuda outras opções ao Morelos e uma delas seria utilizar um trio de ataque sem alguma referência sem o centroavante, colocando ali o Pedrinho, o Guilherme e o Otero numa movimentação talvez o Guilherme como um cara mais centralizado já conseguiu achar alguns momentos essas posições de área, inclusive na fase final do Campeonato Paulista contra o Bragantino ele foi muito bem, contra a Portuguesa também pode ser uma alternativa pra situação do ataque do Santos outra dúvida era a lateral direita que já não resta mais porque o Aderlan voltou, voltou bem, está com tudo aí 100% recuperado da lesão que ele tinha então deve começar jogando o Aderlan com o Reiner e o Sherman ficando aí como uma terceira opção o Santos teve muitos problemas nessa posição ao longo da fase de mata-mata do Campeonato Paulista não deve ter pro jogo decisivo contra o Palmeiras com isso um provável Santos tem João Paulo no gol, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan com João Schmidt, Diego Pituca e Juliano e aí resta aquela dúvida né Otero vai jogar, Guilherme também a gente não sabe se Furck, Morelos ou talvez Pedrinho pra compor o sistema ofensivo pra gente fechar o boletim do Santos e ir pro último break no começo do programa estávamos falando exatamente sobre a volta do Aderlan eu tenho a opinião que o JP Sherman tinha que continuar o Paulo Duval concordou Ramiro concordou e o senhor? discordo eu não acho que seria um jogo pra continuar com o Sherman porque uma coisa é você jogar em casa naquela atmosfera em que o Santos venceu a outra é colocar um garoto que apesar de ter muito potencial não deve ser o principal alvo de uma culpabilização vai da lateral direita, algum problema então é melhor ter um cara experiente de bagagem que é o Aderlan acredito que é um bom caminho mas qual a bagagem do Aderlan em jogos decisivos? ah, tudo bem que ele não tem tanta experiência por ter jogado muito tempo no Bragantino a gente entende isso também mas ele é um cara de bagagem o Capitano me soprou aqui continental né jogou uma final de Copa Sul-Americana e é um cara também de mais experiência que fez toda a campanha do Santos ao longo do Campeonato Paulista então leva esse lastro aí de ter sido o homem que levou o Santos à final largando aí na frente do Sherman e eu imagino que o Sherman até em relação ao Reiner largaria atrás tudo bem que ele fez um grande jogo de ida foi importante tem um futuro muito legal pela frente mas o jogo de final o jogo decisivo pra mim Aderlan tem que jogar